Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês uma treta, coisa que eu tenho demorado pra trazer, porém, uma treta que apareceu hoje na live de mais cedo, cara. Então, vou dar um parecer pra vocês aqui. Eu tava bem ali, em Valentine, entregando um procurado lendário. Eu tô numa conta nova, nível 35, cara, e eu tava fazendo ali o farm, né, tentando ganhar o dinheiro, XP, o ouro, que tá pagando duas vezes. Porém, quando eu me afasto, eu já tava ligado, tinha um player ali, e, cara, eu olhei pra trás e, de repente, o cara vai pro seu cavalo, pega a arma e mata. Aí é onde tudo acontece. E, assim, esse cara tava jogando de Foxfire, então, deu pra não pegar alguma skill nele, né, enquanto ele tava próximo, porém, ele se tocou, se afastou e ficou de carcano. Eu nível 35, o cara nível 160, beleza. E aí, a treta continuou. Porém, peguei algumas kills e, na sequência, cara, ele se afastou, ele se tocou e ficou de longe com o carcano, pegou algumas kills em mim. Porém, o foda é que ele chamou um amigo, cara. E esse amigo, na minha opinião, mesma coisa que nada, porém, acho que ele chamou esse amigo pra tentar me confundir. Porém, eu não arreguei, fui pra cima e deu no que deu, galera. Espero que vocês curtam a treta. Se possível, deixa o like e também se inscreve. Mone é o... Mone é o... Mone is on the table. Mone is on the table. Mone is on the table. o cara ele foi pegar a arma dele mosquê a arma de curto alcance é foda o cara ele foi pegar a arma de curto alcance o cara ele foi pegar a arma de curto alcance o cara ele foi pegar a arma de curto alcance além dos Vamos lá. 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 Vamos lá.